A Amil está reformulando sua oferta de produtos para garantir qualidade e sustentabilidade dos contratos. Isso inclui revisar planos coletivos por adesão, cancelando contratos com administradoras que mostram desequilíbrio financeiro há três anos. A comunicação dessa mudança começou em 18 de março, seguindo as regulamentações da ANS e priorizando o cumprimento dos prazos contratuais. A empresa enfatiza que esta ação é realizada em conformidade com a lei e visa minimizar o impacto nos beneficiários. A Amil reitera seu compromisso com a qualidade do atendimento aos seus 5,7 milhões de beneficiários, revisando constantemente seu portfólio. A Confiança, companhia de seguros, emitiu um aviso alertando sobre intermediários não reconhecidos que oferecem auxílio aos credores na liquidação. Todos os detalhes sobre créditos devem ser obtidos através dos canais oficiais da empresa, regulados pela SUSEP. A empresa esclarece que os pagamentos dos créditos habilitados, quando autorizados, não requerem intermediação. Alerta que qualquer contato nesse sentido pode ser golpe. A liquidante da empresa também publicou no Diário Oficial da União um aviso sobre a atualização do Quadro Geral de Credores, QGC, disponível no site da companhia. Os interessados têm 10 dias para impugnar a legitimidade, valor ou classificação dos créditos. A impugnação pode ser enviada por e-mail ou correspondência para a SUSEP, que decidirá sobre ela. Todos os credores devem manter suas informações atualizadas através da área do credor no site da seguradora. Afim de ampliar o portfólio, a Iturã anunciou o lançamento do Iturã Conseguro EV, que se destina para veículo elétrico. Em parceria com seguradoras que já compõem o Iturã Conseguro, o novo produto foi desenvolvido para proporcionar maior segurança aos proprietários dos veículos elétricos, que estão cada vez mais presentes. Lançado oficialmente, o Iturã Conseguro EV já está disponível para veículos elétricos e híbridos plug-in PHEV de todo o território nacional e apresenta opções completas e básicas, como cobertura de furto e ou roubo, com indenizações de até 100% da tabela FIP. Na fase de lançamento, todos os planos disponíveis no ICS EV incluem proteção de vidros e até 15 dias de assistência com carro reserva. Confira essas e outras notícias nos links na descrição do vídeo. Inscreva-se e clique no sininho para continuar acompanhando as notícias e novidades do mercado de seguros. CQCS Destaque. Aqui você confere as notícias mais vistas da semana.